Fala galera, aqui é o Hola Vlogs e sejam bem-vindos a mais um vídeozão muito toppersão aqui no canal galera Bom, no vídeo de hoje eu irei reagir, eu irei falar pra vocês e contar aqui pra vocês as 5 piores lendas aqui do canal Hoje o top 5 será das 5 piores lendas envolvendo tanto histórias como também as nossas gravações lá que acabaram dando ruim ou não Tá bom? Então se inscreva no canal, veja o vídeo até o final, pois isso é muito importante Já garanto seu like, me siga no meu Instagram, arroba leovlogs.fm.t e compartilhe o vídeo com um amigo, pois isso é extremamente importante e vai me ajudar muito Bora que bora, sem enrolação, para mais um top 5 aqui de piores lendas aqui do canal que já saíram pra vocês Isso daqui é muito importante, tá bom? Então bora que bora, em 3, 2, 1 e... Bom galera, no top 5, no 5º lugar nós podemos deixar muito bem aqui a lenda do Fosso, uma lenda que simplesmente acabou aqui no canal Editor, por favor, coloca a imagem aí da lenda do Fosso pra galera ver Galera, esta daí que está passando agora pra vocês é a imagem da lenda do Fosso Esta lenda como também a próxima lenda que eu já irei contar aqui pra vocês estão acabando galera, tá? Essas lendas não consigo mais gravar lá e eu vou explicar tudo aqui pra vocês como também eu já expliquei no vídeo antigo Mas irei explicar de novo, porque tem muita gente nova que acaba entrando aqui no canal e pode ficar perdido com essa explicação Simplesmente, quanto a lenda do Fosso, quanto a lenda da Árvore Mãe, não poderão ser mais gravadas aqui no canal Não conseguimos mais ir nelas, porque simplesmente lá onde a gente gravava, tanto o Fosso quanto a Árvore Mãe, não existe mais Porque simplesmente galera, onde a gente gravava lá na floresta, tanto a lenda do Fosso quanto a lenda da Árvore Mãe Que era na mesma floresta, simplesmente estão construindo condomínio de casas lá E simplesmente, na última vez que nós fomos lá, nós conseguimos ver o muro do condomínio já sendo construído galera Então simplesmente não conseguimos ir mais lá, porque já está fechado Se a gente fosse entrar lá, teria que ter alguma autorização, coisa do tipo E simplesmente galera, não conseguimos voltar na lenda do Fosso Que é no nosso top 5, a pior lenda do canal Em quinto lugar fica a lenda do Fosso E já vamos enganchando aqui, em quarto lugar, a lenda da Árvore Mãe A lenda que tem mais visualizações aqui no canal, tem mais de 66 mil visualizações aqui no nosso canal Simplesmente uma lenda que está aqui ó, no nosso coração e também eu acho que está no coração de vocês Porque simplesmente é uma lenda extremamente muito, mas muito top É uma lenda que todos nós gostamos, uma lenda que marcou história aqui no canal Temos inúmeros vídeos indo lá na lenda do Fosso e na lenda da Árvore Mãe São duas lendas muito tops, fomos lá diversas vezes, aconteceu inúmeras coisas lá E foi aí que deu um restart a mais no canal, que muita mais gente conheceu Muito mais pessoas acabaram conhecendo meu trabalho a partir desta lenda aí galera Tanto da lenda do Fosso, que foi a última lenda que eu postei antes de entrar toda essa Toda essa pan, né, pan de, né, mundial aí Foi a última lenda, vocês gostaram muito, está com mais de 3 mil visualizações desse vídeo Também temos a lenda da Árvore Mãe, vocês curtiram para um caramba Toda vez que nós fomos lá, aconteceu inúmeras coisas Muita gente acabou saindo da equipe Lendas Urbanas por causa dessas duas lendas Só que mais gente acabou saindo por causa da lenda da Árvore Mãe Que acabou dando muito ruim Mais pra frente, eu pretendo ir lá pra ver como que lá está hoje em dia Se está lá basicamente o toco da árvore Se nem a Árvore Mãe está mais lá Ou se nem mais o local ali da Lenda do Fosso está lá Eu tenho vontade de ir lá pra pelo menos, talvez até mesmo de dia Para gravar a última vez pra vocês Como está a Lenda da Árvore Mãe depois de 2 anos Que nós não vamos lá gravar pra vocês Além disso, de muita gente sair da nossa equipe por causa da Lenda da Árvore Mãe E da Lenda do Fosso Foi uma lenda que marcou todos os nossos corações Porque foi a partir dali que o Lendas Urbanas começou a evoluir para melhor Porque dali nós vimos nossos erros, né, que estavam sendo grotescos E simplesmente mudamos a nossa equipe a partir de alguns erros que nós percebemos Além disso, nós mudamos os nossos equipamentos Pra quem não sabe, nós usamos Nerf, tá? Que são aquelas armas de plástico de brinquedo, vocês já sabem Começamos a passar a usar Airsoft Eu ia pegar a minha, mas a minha não tá mais aqui Começamos a usar Airsoft Que são armas de simulacro, armas extremamente realistas Que tem aquela pontinha laranja Inclusive, editor, coloca a imagem aí das minhas Airsofts Aí, ó Aí, galera, rodando aí pra vocês Essa aí é a minha pistola que tá passando aí pra vocês Já gravei vídeo aqui no canal Já fiz muita coisa já com elas E também agora Do meu fuzil aí Do meu M4A1 Muito top Que nós só vamos em lendas Com esse fuzil Quando a lenda é muito, mas muito louca, galera Quando a lenda precisa Quando a lenda é bagulho louco Quando a lenda é extremamente perigosa Nós temos que ir com o M4A1 Que aí sim é um negócio mais parrudão Um negócio mais bruto E... Imagina a gente entrando numa lenda Com um fuzil e com uma pistola Um fuzil dá muito mais medo, não é? Então, então o negócio é totalmente diferente Aqui no nosso top 3 iniciando Nós temos a lenda da trilha, galera Uma lenda também muito, mas muito top Uma lenda que simplesmente nós nunca fomos Nunca fomos porque ela não é aqui de São Paulo A lenda da trilha é lá no Paraná, galera Uma lenda muito, mas muito top Uma lenda que eu estou falando pra vocês, né? A cada vez que eu vou comentando mais sobre essa história Vocês ficam cada vez mais animados Pra gente ir nessa lenda Acho que eu tenho... Posso colocar alguma imagem aí? Editor, coloca alguma imagem aí Da lenda da trilha aí pra galera ter uma ideia Galera, simplesmente essa é a lenda da trilha Uma lenda muito top Que é simplesmente a história dessa lenda Que essa lenda ainda continua sendo ativa É uma lenda ativa Então, pessoas continuam passando ali Não só que nem algumas lendas que nós vamos Como a Casa Amaldiçoada A Casa do Caseiro Que são, sim, abandonadas A lenda da trilha, não Ela é habitável Muita gente passa por ali E muita coisa acontece ali diariamente É simplesmente, galera A lenda da trilha As pessoas, né? Pessoas más Acho que eu posso falar assim Vão lá para finalizar outras pessoas Eu acho que vocês conseguiram entender Não preciso falar a palavra aqui Porque não tem necessidade Pessoas do mal Vão lá para finalizar pessoas do bem Ou pessoas do mal Vão lá para, né? Dar, né? Aquele hit kill, né? Se é assim que podemos dizer Em outras pessoas E lá é um lugar muito perigoso Porque ainda continua ativo Muitas histórias ainda continuam acontecendo por ali Então nós temos muito medo de ir lá E além disso Essa lenda é muito longe Essa lenda, se não me engano São 400 quilômetros aqui É extremamente longe Para você ter uma ideia Acho que é 400 ou 600 quilômetros Ela é perto de Londrina Essa lenda aí Para vocês terem mais ou menos uma ideia É aqui E eu moro em São Paulo, capital Vocês têm mais ou menos uma ideia aí De distância, galera Muito longe É uma lenda muito top Temos muita vontade de ir Mas também nós temos muito medo De ir nessa lenda Porque simplesmente, galera Muita coisa pode dar ruim A partir deste vídeo Em top 2 Nós podemos muito bem colocar A casa amaldiçoada Que é simplesmente Esta lenda aí Que está passando a vocês Uma lenda que está aqui, ó Guardada no coração Porque pela primeira vez Nós fomos lá Nós fomos de noite nessa lenda Então foi uma coisa muito perigosa Fomos eu mais a Laura Que acabou gravando algumas lendas comigo Foi muito top Inclusive, tamo junto aí Galera E essa lenda É uma lenda que simplesmente Ficou no meu coração Porque, galera É uma lenda muito Mas muito louca É uma lenda muito conturbada É uma casa muito Mas muito estranha Muito fora do padrão Que nós vamos E simplesmente Vocês amaram Tem mais de 600 views O vídeo Vocês amaram de coração De braços abertos Vocês abriram pra essa lenda Essa lenda foi muito top E teve muito furdunço Porque simplesmente Na primeira vez Que nós fomos lá De noite E nós fomos só uma vez O armário simplesmente Acabou caindo pra cima de mim A porta acabou me trancando Para o lado de dentro da casa Eu tive que simplesmente Dar um chute na porta Arrombar a porta Para simplesmente Eu e a Laura Pegar e sair fora Correndo, galera Essa lenda deu muito furdunço Eu tenho muito medo dessa lenda Mas também eu tenho muita vontade De retornar lá De noite O que vem acontecendo A partir A última vez que nós fomos lá Foi de dia Que foi A última vez que nós fomos nessa lenda Foi de dia E nós acabamos gravando aí pra vocês Que foi este vlog aí Que está passando aí pra vocês Fomos de dia na casa amaldiçoada Ou retornamos de dia na casa amaldiçoada Vocês gostaram pra caramba Desse vídeo Está com 300 views aí Deu muito bom E eu também Eu estava sentindo a necessidade De voltar nessa casa Nesse dia também Eu fui lá E tive o prazer De passar o IMF O detector de fantasmas Nessa casa E conseguimos detectar Inúmeras presenças Se você também não viu esse vídeo É este vídeo aí Que está passando aí pra vocês Um vídeo extremamente top Um vídeo muito mais muito louco Peço pra você ver também Que está rechado de conteúdos aí pra vocês E bom galera No top 1 from Brazil Nós temos obviamente A casa do caseiro Nós temos lendas né Muito piores Mas nunca nem comentei aqui pra vocês Nós temos a casa da carcereira Que é sim A pior 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 Casa do canal A pior lenda do canal A mais perigosa Que nós temos medo Receio de ir Mas simplesmente É Nenhum vídeo dessa casa Foi divulgado pra vocês Nenhum vídeo Pôde sair Nenhum vídeo Pode ser lançado Aqui pra vocês Porque envolve muita gente Aconteceu muita coisa Teve machucado Se eu postasse esse vídeo Simplesmente o YouTube Ia me bloquear de tudo galera É muito Deu muito Mas muito ruim Essa lenda E simplesmente Não posso postar Nada pra vocês A casa da carcereira É a pior lenda Do canal E um dia Um dia Prometo pra vocês Um dia Eu ainda vou gravar Essa lenda Pra vocês Mas aí Deixa para um grande De um grande De um grande De um grande Futuro Mas o Top 1 From Brasília É a casa do caseiro Que é simplesmente Essa lenda aí Que tá passando pra vocês Uma lenda também Muito da hora Fomos lá A primeira vez De noite também Não sei porque a gente Tem essa mania De ir de noite Nas casas Logo pela primeira vez Estão pedindo pra dar ruim Na primeira vez Eu adentrei dentro dessa casa Eu pulei lá dentro Sozinho Enquanto a minha equipe Fazia a contenção Do lado de fora Minha equipe Que não é experiente Não era experiente Estava composta por As meninas Que não tinham Nenhuma experiência Com lendas Acabaram vendo Um cara na mata E todo mundo Acabou saindo Correndo E acabaram me deixando Trancado Para dentro da casa E eu simplesmente Entrei em desespero Essa lenda Foi muito mais muito top E também eu fui E retornei nela De noite Que ainda vai sair Pra vocês Retornei nessa lenda Sozinho novamente Não sei porque eu fiz isso Foi a pior escolha E eu acabei machucando Minhas mãos E essa lenda Vai sair pra vocês Dia 3 Às 7 horas da noite Que é simplesmente Eu retornando Na casa do caseiro De noite E simplesmente Eu acabei cortando Minhas mãos Acabei machucando Minhas mãos A hora de entrar Nesta casa Muito mas muito top Foi muito da hora Gravar esse vídeo Aqui pra vocês Para exemplificar E este top 5 São os meus top 5 Das piores lendas Aqui no canal E eu quero saber Do seu top 5 Quais são as piores lendas Do canal Na sua opinião Deixa aí nos comentários Pois estou muito curioso Para saber Bom Se inscreva no canal O videozão Que foi esse Me siga no meu instagram Arroba Leva Vagos Yt Obrigado por ter visto Até o final Me ajudou muito Compartilha o canal O videozão Foi esse Valeu É nóis E fui Tchau Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri